Fala galera, beleza? ManoBros de volta na área trazendo pra vocês mais um vídeo de mod para Minecraft E também uns avisos importantes sobre o futuro do nosso pequeno canal É o seguinte galera, foi anunciado novamente que o Minecraft vai atualizar pra versão 1.4.5 E agora já tem data marcada, só não informaram a data exata Mas é uma coisa muito em breve, eu acredito E diante disso, eu fico me questionando Poxa, de novo o canal vai resetar? De novo? E eu não sei galera, eu tô incerto quanto ao futuro do canal Não sei se vai dar pra gente continuar fazendo mod Eu percebi pelas minhas informações que eu tenho aqui do canal Que as visualizações caíram muito, muito mesmo Ou seja, a galera já estava usando um pouco de Minecraft A galera que antes via os vídeos e baixava os mods já não tá baixando com a mesma frequência E isso é complicado pra quem tem um canal no YouTube focado apenas nisso Eu já tentei diversificar, mas eu tô encontrando várias barreiras E pra você ser um YouTuber de sucesso Eu acredito que a chave do sucesso seja Duas coisas Tempo Que envolve disposição e coisas do tipo Você tem que ter tempo pra se dedicar a isso E você tem que ter um internet top Pra você conseguir Colocar seus arquivos na net Em um tempo hábil Conseguir fazer live stream com seus inscritos Esse tipo de coisa E eu galera, infelizmente Não tenho uma net boa Minha net é de 2 MB E ferra com tudo Sempre E eu tô Agora ultimamente Sem um pouquinho de tempo Quando eu comecei o canal Eu trabalhava apenas a tarde Eu tinha manhã e a noite Praticamente toda Pra mexer Com vídeos e tutoriais E canais e tudo mais E agora não Desde janeiro Que eu tô Trabalhando Em Dois períodos Eu tô trabalhando Pela manhã e pela tarde Ou seja Eu acordo 6h30 da manhã E chego em casa Por volta das 8h E aí Ainda tenho que chegar em casa Preparar tutorial Preparar isso Preparar aquilo E isso tá me desgastando Um bocado Eu tô realmente Um pouco cansado Não de postar vídeo Porque é uma coisa Que eu gosto Mas isso tá me Eu não sei como é Que eu vou fazer ainda Tá um pouco complicado Pra mim Então eu não sei Tô pensando O que é que a gente Vai fazer Pode ser que o pequeno Canal do Mano Bros Fique parado um tempo Pelo menos Até eu conseguir resolver Esse problema da internet Porque o tempo É Não tem jeito A gente vai ou vai Tá certo? Mas Vamos Vamos ver até onde O barco vai E hoje a gente Vai instalar Pra que o vídeo Não fique só com aviso A gente vai instalar Um modzinho De leve Bacana Só pra vocês se divertirem Um pouco Pra gente não perder Aquele ritmo Do canal De mods Enfim Essa coisa Bacana Que a gente faz Há alguns meses E o mod de hoje É o Aerobrine Covarde Esse malditinho Capiroto dos infernos Que assombra muita gente E que faz o Bruno Muniz Se cagar de medo Covarde Você vai precisar Apenas desse arquivo aqui Eu vou falar pra vocês A maneira Easy Fácil Chuchu beleza De instalação Sem dúvida de cabeça Nenhuma Tá certo? Você vai precisar Que seu Minecraft Esteja zerado Porque esse é um mod Compatível com Mob Loader E não com Forge Tá certo? Então tem que estar Se você tiver outros mods No seu Minecraft Não instale o Aerobrine Que vai ferrar com tudo Então se você está Com o seu Minecraft Limpinho De boa Você pode instalar o Aerobrine Que não vai dar dor de cabeça Pra você Tá beleza? Você vai precisar Só desse arquivo Link pra download Na descrição Como todo mundo Já está sabendo De cor e salteado Com esse arquivo aqui Você vai clicar No colão direito Extract to Aerobrine Ou extraia para Aerobrine Que vou enraar Tá em inglês E vai extrair Essa pasta Pra gente aqui Você vai abrir a pasta Abrir essa Deixa eu diminuir um pouco Isso aqui Porque está um tanto Quanto grande Você vai abrir Essa outra pasta E aqui tem Se você fosse fazer A instalação manual Pra colocar na Ponto Minecraft No já Libre Enfim Mas aqui também Tem esse arquivo aqui O Waze Mod Installer Você clica duas vezes E está aqui Abre essa janelinha E você manda instalar Ele vai começar A carregar A instalação Do mod Aerobrine Se todo mod Tivesse com essa Ferramenta A vida da gente Ia ser mais fácil E o mod E o canal Do pequeno Mano Bros Não iria existir Porque não tem Dificuldade nenhuma De você instalar Um mod Com um instalador Desse aqui Deodone Aqui embaixo Vocês estão vendo Aqui Você fecha E pronto Seu mod Já está instalado E funcionando Da maneira Que deveria No seu Minecraft É Sim Espero que sim Um jogador Vou criar um novo mundo No criativo Para a gente já criar aqui O totem do maldito Para a gente ver Se está funcionando Ou não Ai meu Deus Está achando que Eu sou uma semente Uma fruta Que eu nasço No meio do mato Eu queria uma área Aberta Descampada Para que a gente Pudesse Colocar o totem Mas enfim Na floresta sombria Deve ser até Mais interessante Que aí A noite As coisas ficam Tensas Com o Aerobrine Por perto É um mod Já muito conhecido Vocês sabem disso Vou fazer aqui Nessa pequena Prainha E eu estou colocando Ele justamente Para o canal Não ficar sem nenhum Mod Hoje Então a gente Vai precisar Para fazer o totem Uma rocha Do nether A gente vai precisar De areia Da alma E dois blocos De ouro Além de um isqueiro Para acender o totem E ossos Onde é que eu acho Ossos Eu não lembro Onde eu acho Ossos Aqui Vou pegar logo O 64 Que eu não estou Com paciência Vou precisar Também De uma mesa De trabalho Porque eu não estou Com paciência De ficar contando O osso Liga o botão Direito Pegue os ossos E faça uma volta Aqui Deixe o meio Livre E coloque a areia Da alma Pronto Você tem a cabeça Do aerobrine Aqui Vou quebrar Isso aqui Você vai fazer A base Ouro Ouro Sobe Cabeça Do aerobrine E uma rocha Do nether Em cima Dessa rocha Do nether Você vai Meter fogo Percebam Que aqui Apareceu Uma luzinha Mágica Do além E apareceu Essa escrita Que I don't know What you did Ou seja Eu não sei O que quer dizer Mas enfim Ele Ele está falando Com a gente Entendeu E aí Agora é assim Daqui para frente Ele vai começar A fazer aparições Cada vez mais bizarras E de todas as formas Possíveis Claro que não vai ser agora A gente tem que esperar Um pouco de tempo De jogo Então dá tempo Para você construir Sua casinha Procurar alguns Bichinhos para comer E aí ele vai aparecer Para atormentar O seu juízo Então era isso Eu não disse De maneira nenhuma Que o canal Vai acabar Eu estou pensando Nas possibilidades O que é melhor Para mim Em primeiro de tudo Que apesar de ser Uma coisa que eu gosto Se estiver me fazendo mal A gente vai ter que ver O que está fazendo De errado aí Tá certo? Então fique na paz Forte abraço Mano Bros vazando